Alô bebê, tô ligando só pra te dizer Que eu tô indo aí te ver, pra matar essa nossa saudade Só vai ser eu e você, nosso quarto vai tremer Você vai enlouquecer, eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz E não tem como negar que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando Eu sou minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem e tu és minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Alô bebê, tô ligando só pra te dizer Que eu tô indo aí te ver, pra matar essa nossa saudade Só vai ser eu e você, nosso quarto vai tremer Você vai enlouquecer, eu vou te dar prazer de verdade E não tem como negar que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz E não tem como negar que os nossos corpos se atraem Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem e tu és minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem e tu és minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Ela é foda, quando rebola, vira de costa em costa Maliciosa, gostosa, maravilhosa, formosa, negosa Ouve minhas tracks, já fala que gosta E na teta é creme, bem goza, ranhosa, perigosa Má temosa, má com má, fogosa, meu amor é amorosa Comigo carinhosa, faz virejosa, curtuosa Preciosa, estilosa, tenebrosa Papo todo bom, ela não cola Sua suca é urugóla, ambiciosa Preciosa, fome não valiosa Voidosa, muito mais cheirosa que um buquete rosa E ganhou só uma olhada no meio dessa prosa Roubou meu coração, fiquem pato, sou criminosa Preciosa, afetuosa, o que que eu faço agora? Só sei que a partir de agora Vai rebolando, rebolando, vai jogando Eu sou seu homem e tu és minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem e tu és minha mulher, em quatro paredes você faz o que quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Obrigado.